Oi galera, hoje iremos aprender como fazer um macaquinho. O primeiro passo vai ser um alongamento de coluna, como se estivesse fazendo uma ponte. O passo número 2, você vai tirar os pés do chão com um pulinho. O passo número 3, você vai se deslocar de um lado para o outro. Você pode usar o obstáculo para ter a noção de espaço. Para finalizar o macaquinho, o pulinho do gato, para o seu macaquinho não sair torto, está aqui nessa mão que fica no chão. Ela vai girar como se você fosse fazer a ponte. Agora vamos fazer uma variação do macaquinho. Valeu! Se gostar... Tchau! Tchau!